A nossa história não tem cara, não tem sotaque, mas tem camisa. Hoje à noite nós vamos tentar fazer uma live, como eu sempre venho fazendo. Muito obrigado a todos que forem chegando, quem não conhece o canal, pra quem não me conhece, eu sou o Tito Zé. Depois de se recompor, tô até com a cara inchada de chorar com essa propaganda maravilhosa que a Puma fez, resgatando a nossa história em dois minutos, ela teve a moral. E ter raiz é isso daí, é ter história, é isso, né? Eu tenho certeza que os outros clubes não são apaixonados como nós somos, não tem a história que nós temos. Todos têm história, claro, mas não a história que nós temos. Não sei se vocês perceberam ou vocês já sabem, se vocês já sabem eu peço desculpa, mas pra quem não sabe, eu vou deixar duas fotos aqui. Essa foto, ela demonstra que tudo tem um porquê. A estampa da camiseta do Palmeiras tem a ver com o documento que o pessoal recebia quando os imigrantes italianos chegavam no país e eles recebiam um documento. E esse documento tem a ver com a parte desenhada da camiseta. Bom, isso é ter raiz, ter história e modernidade junto com história, né? E com a raiz, é muito interessante. Tudo que eles fizeram ali naquela propaganda, eu achei fantástico, divino, maravilhoso. A camiseta eu já vi, ela é fininha, parece um papel, cara. Parece um papel, aquele papel bem fininho mesmo, papel de seda, bem fininho, cara. Muito bacana, muito bem feita e eu tenho certeza que vai ser muito leve pros jogadores jogarem. Agora vamos falar sobre a semana do Palmeiras, porque, como eu já venho falando, né? O Palmeiras essa semana, a semana passada e essa semana, seriam semanas decisivas em relação a emprestar jogadores, em relação a trazer jogadores, né? O Palmeiras tá num embrulho aí com o Munhoz. Entre Palmeiras e Munhoz tá tudo certo. O problema é o Nacional que quer liberá-lo em maio e o Palmeiras gostaria de ter ele o mais rápido possível. Só falta isso. Mas, teoricamente, eu não quero queimar minha língua, eu não assino nenhum papel pra trazer jogador, mas a informação que eu tenho é que o Munhoz tá 98,8% dentro do Palmeiras. Não vou colocar 99, que é muita coisa, né? 98,8%. Então, provavelmente, ainda essa semana, como eu venho dizendo, nós vamos ter novidades ainda maiores. Temos novidades também na saída de jogadores. O Jean já tá praticamente certo com o Cruzeiro emprestado. E vai com ele também o Angulo, que não teve oportunidade no elenco do Palmeiras, mas vai por empréstimo também. Talvez pra não ficar parado no elenco, pra ganhar gordura, né? No clube do Cruzeiro. E vamos ver o que vai acontecer no decorrer das próximas horas, em relação à contratação. Acredito eu que o Palmeiras tá em busca de um outro nome, que eu não sei, é sigiloso. Até conversei com alguns amigos meus aqui no WhatsApp. Infelizmente, eu não tive essa notícia. Nós tivemos a visita do Matheus Fernandes, na Academia de Futebol, que foi vendido pro Barcelona. E a nossa história não tem cara, não tem sotaque, mas tem camisa. E a camisa pesa. E incomoda pra caramba, gente. É isso que eu tenho pra falar no dia de hoje. À noite, nós vamos trazer uma live onde você vai falar sobre a camisa. Você vai falar sobre essas notícias que eu dei até agora. E muito obrigado a todos. Fiquem conosco. Deixa seu like. Não esqueça de deixar seu like. E muito obrigado de coração, que hoje essa propaganda aí mexeu com o Titio Zé, viu?